O que vocês acharam do vídeo. E, gente, é um absurdo atrás de outro. É uma barbaridade atrás de outro. STF manda policiais do golpe usarem câmaras corporais no Rio de Janeiro. O que você pensa quando o STF faz uma coisa dessa? O que vem na sua mente? Porque parece. Parece demais. Não é acusando, não sou louco para isso. Mas parece. Parece. Não tem como. O BOP no Rio de Janeiro, eles vão lá para... Quando o cara está lá com o guarda-chuva na mão, irmão. Não tem. Não tem essa. O cara está com o guarda-chuva na mão, você vai jogar besorro nele. Não tem como, velho. Nossa. E os caras que protegem a população usam a câmera. É para eles não abusarem dos bandidos. Espera aí. Não vai obrigar os bandidos a usar a câmera também? Porque é para ele não roubar as pessoas. Não maltratar. Não matar pessoas para tomar uma cervejinha e comer um churrasquinho. Não vai obrigar o bandido a usar também. Porque o certo seria isso daí, ó. Vamos pôr as câmeras aqui nesses bandidos ou nas ruas aqui, né? Para que quando o cara tentar roubar, já chega um helicóptero, já chegam as viaturas. Vamos aumentar o número de policiais, o número de viaturas. Vamos criar um presídio no meio do oceano que é para jogar esses caras para morfar lá. Eles vão morfar lá. Joga eles numa ilha lá com policiais fortemente armados lá que faz o revezamento a cada mês. E deixa esses caras lá plantando mandioca para eles comerem. Plantando milho. Fazendo lá a produção deles lá para eles sentirem na pele, né? Não ficar lá para se encruzado na rede de boa, sem fazer nada, né? É complicado, meu povo. Nosso país está complicado, mas como eu sempre falo, né? Nós estamos no pré-apocalipse, né? Quem acredita ou deixa de acreditar, eu sinto muito. Você acreditando ou não, essa é a verdade. Nós estamos vivendo a pré-tribulação, né? Eu não vou falar algumas palavras aqui, mas eu não consigo. Mas não vai dar para falar. Não vai dar para falar de um jeito menos agressivo, né? Então eu vou encerrar por aqui. Não saia sem deixar seu comentário, seu like. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.